Netcaixa Online é um serviço de pagamentos para lojas online com um TPA virtual assente numa plataforma web disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Integrável com qualquer loja online, é possível manter o look and feel do seu site através de uma página de pagamentos customizável. Aceita cartões de débito e crédito das redes Visa e Mastercard, seguindo os últimos protocolos 3D Secure e PCI DSS Standards. As transações são monitorizadas por uma empresa especializada em análise de risco, sendo todo o processo suportado pela credibilidade e confiança inerentes à marca Caixa. No que toca às vantagens financeiras da plataforma, de realçar a transferência eletrónica dos pagamentos diretamente para a conta da empresa, a não existência de um montante mínimo de abertura e a isenção da comissão de manutenção. A conta é remunerada por escalões, procedendo-se à devolução de parte da TSC nos pagamentos efetuados com cartões da Caixa. O back-office da plataforma permite realizar operações de supervisor, como consultas, fecho e aberturas, e de cliente, autorização, cancelamento e compra-devolução. É ainda possível consultar e exportar todos os dados das transações realizadas. Vá à netcaixa.pt, preencha o formulário de adesão e leve a sua loja online para o próximo nível. Há um banco que está a ajudar as empresas a dar a volta. A Caixa. Com certeza.